Como financiar a minha casa própria e construir num lote que eu já venho pagando alienado em condomínio? Isso é possível? Sim, isso é possível e eu vou te explicar como funciona esse processo. A Caixa Econômica Federal na modalidade de terreno e mais construção é um financiamento que somente a Caixa nesse momento faz. Quita, né? Ela financia ou ela aprova um crédito atracional pra você e possibilita quitar esse saldo de vetor com a sua incorporadora e liberar o restante de recurso na sua própria conta pra execução da construção. Ou seja, você deixa de pagar a parcela do seu lote e passa a pagar uma única parcela onde você consegue ter o lote e a casa. Ou seja, aquele financiamento que você via pagando lote ou com parcelas que sobem todos os meses não existe mais. Você tem uma parcela agora ou decrescente ou até mesmo fixa dentro do programa da Caixa Econômica Federal na modalidade de terreno e construção com juros muito mais barato ou muito mais atrativos do que você pagar, por exemplo, IGP, INCC. Se você quer saber como funciona esse processo, se você tem mais dúvida, o telefone tá aqui abaixo e a gente pode ter explicado pra você melhor. Te ligando. Estamos aguardando o seu contato. Construtor União. Você sonha. Nossa Senhora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho